O outro plano é o nível 360, decora 35, Isuzu, ono bravo. Puxa esquerda, pode passar, 3500, faz ação 6732. Apresenta o capão, nível 360, saída Isuzu, ono bravo, ciclo 35, após 2500, curva à esquerda. 6732, transpor, azul, 2000, zero. É, 2600, azul, é, bota, pronto, puxa, então é. Compreensível, está autorizado ou não. Pega-te, ó, mantenha através da turma e aguarde para o final de foracujamento. Agora, já morreu a parte de uma aeronave com pulo autorizado, final de três meses. Mantenha a posição, aguarde para o final de foracujamento. Agora chegou um careiro, senhor, vai aguardar para o final de foracujamento. O final de foracujamento 2G, aproximação. Não vai interferir nem se a automática. Vai bater o óbito aqui na, para o final de foracujamento. O final de foracujamento 2G, aproximação. O final de foracujamento 2G, aproximação. 500. 2G, 1G, 3M, 3M, na posição 6, puxa, pois sei, boas, Emmy, fui examenamento. 3M, 2G, 3M, 3M, puxa, o seu personagem, take off, para o final de foracujamento. 3M, puxa, o seu personagem, vai estar. Quatro minutos aqui. Quatro minutos. Obrigado. Atenção. Apoio da Gareca. Incursão de chance. Há atirado. Passage que presta para atirar a voltagem. Boa tarde, abatando o localizador. Incrente. O 2.3010 autorizado em Greta, se sobrevive à brava. Reportando 3 em ponto. Aparecendo em Greta, foi à brava. Reparecendo em 6.30, sobrevive à entregar.